Depois de uma safra onde o clima foi desfavorável, em 2019 os produtores de trigo estão otimistas com a safra que está em fase de colheita. A Conab revisou a safra para cima, alta de 8%, 736 mil hectares e 1 milhão 969 mil toneladas. Grande parte desse bom desempenho se deve a pesquisa e genética. Para mostrar como o melhoramento de variedades funciona na prática, a Biotrigo recebeu cerca de 300 produtores de sementes para um dia de campo, em 7 estações. As ideias que a gente recebe, o produtor conhece um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre onde saem as variedades. Isso, conhecimento sempre é muito útil, é muito importante, é por daí que sai a produtividade. Entre as novidades cultivares de alta produtividade, como a Tebio Capricho, que chega para o produtor de sementes em 2020. São mais de 10 anos de pesquisa para facilidade no manejo, resistência a doenças e qualidade industrial, especialmente para a panificação. O principal diferencial dela é ter essa resistência ao herbicida, que é o Raptor. Então isso vem a agregar mais uma ferramenta, mais uma opção para o produtor que tem dificuldade de controle de ervas daninhas, por dados de resistência aos herbicidas que têm sido relatados. A Biotrigo testa todas as cultivares a campo e uma das parceiras é a Sementes Butiá, de Cochilha, no Rio Grande do Sul. A fazenda de propriedade da família da Verônica dedica 60 hectares para a genética. O resultado principal é a evolução da criticultura nacional. A gente pode falar que no Rio Grande do Sul a nossa qualidade industrial, a qualidade de produtividade aumentou muito, mas não só no Rio Grande do Sul. No Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e próprio São Paulo hoje, a gente vê a diferença dos materiais que a gente tem de anos atrás para hoje. Assim como no arroz, as plantas invasoras no trigo causam danos e perda de produtividade. Com o sistema Clearfield, é possível semear em áreas que antes eram consideradas perdidas, justamente pela grande incidência de plantas daninhas, além de entregar uma lavoura limpa para a soja que vem depois. O Caio tem uma propriedade em Manuel Viana, fronteira oeste, e usou a tecnologia Clearfield quando surgiu no arroz. Ele conta que o uso exagerado aumentou a resistência. Para o trigo, ele aconselha que o produtor use uma área por ano e faça a rotação de culturas. Então essa é a preocupação, que ela, chegando no trigo, que ela tenha um uso adequado, um uso dentro das recomendações técnicas, para que a gente possa preservar ela por muitos anos. O Clearfield chega para combater plantas daninhas como o Azeven, que pode levar a perdas de 20% na lavoura de trigo, e diminuir o gasto com herbicidas, que oneram os custos. O recomendado seria usar um terço, 30% da área com a tecnologia, e ir rotacionando dentro dos talhões essa tecnologia. A gente tem casos no próprio arroz de produtores que estão usando a tecnologia desde o começo de forma correta, que não tem problema de resistência. A gente tem casos no próprio arroz de produtores que estão usando a tecnologia, e ir rotacionando dentro dos talhões de estudos.